A lavadora Miller Energy possui capacidade de lavagem de até 8 kg de roupas secas. Possui 4 níveis de água e 11 programas, incluindo o ciclo reaproveitamento de água, no qual pode-se reutilizar a água da lavagem para lavar meios como calçadas e tapetes. Para reaproveitar a água, posicione o botão no programa reaproveitamento de água. Antes de iniciar o processo de centrifugação, a lavadora irá parar e a luz do painel irá piscar. Posicione a mangueira em um recipiente para reaproveitar a água com sabão da lavagem. Abra e feche a tampa para drenar a água. Ao final da drenagem, recoloque-a no lugar de origem. A Energy conta também com o programa Lavagem Rápida, que proporciona economia de tempo e energia, e vários programas práticos para o seu dia-a-dia, como cama e banho, jeans, tiramanchas e encardidas. Para sua maior comodidade, possui triplo dispenser, com opções para sabão em pó ou líquido, alvejante e amaciante. Escolha o nível de água e gire o botão no programa desejado. A luz acenderá, indicando que a lavadora está em funcionamento. Inicia-se a entrada automática de água no nível desejado e começa a lavagem programada. Seu sistema de lavagem por agitação é ideal para lavar roupas muito sujas, sem danificá-las. O filtro de fiapos no agitador proporciona roupas limpas e sem fiapos da lavagem. Após o escoamento de toda a água, a Energy inicia o processo de centrifugação a 750 rotações por minuto. A Energy possui classificação A pelo Inmetro, de produto que consome menos energia, comprovando sua grande eficiência e economia. Miller Energy. Economia e praticidade para você e suas roupas.